Música Lembro-me ainda e não faz muito tempo Que cego de amor ao fim dos novos céus Levo-me contigo e serei honesta Te respeitarei, eu juro por Deus Suas amiguinhas morrendo de inveja Ao ver ela sair daquele lugar Ainda diziam que Deus me acompanhe Que mulher vulgar vai virar madame Fazer o impossível para não voltar Música O caminho errado é cheio de espinhos Todo meu esforço foi tempo perdido Ao que nasce torto, sempre morro torto E você não soube ter um só marido Quem já conheceu a casa dos prazeres Não consegue mesmo ser uma senhora Volte novamente para o seu lugar Onde muitos homens vão para comprar A felicidade para algumas horas E quando chegar a terra de amorada Pra se desculpar, diga que eu não presto Ou não me importa se você mentir Eu sei muito bem o quanto sou honesto Por isso mostro-lhe a porta da rua Esqueça que esse mar me pertenceu Mesmo me amando e sinto obrigado Vem lá voltando ao mundo do pecado Pra perder o corpo onde sempre me tem Música 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 Amém.